E aí Aqui é o FJB Games Trago para vocês hoje Um jogo que é pouco conhecido E que muitos também conhecem O European Bus Simulator 2012 Esse aqui vai ser um game análise Um game de vídeo análise E vou tentar apresentar mais ou menos Como que vai ser Lembrando que eu vou editar o load Vai mudar muita coisa E no final eu vou dar a minha opinião Vamos lá Bom pessoal Aqui você seleciona o seu nome Depois você seleciona Se vai ser homem ou mulher Macho ou fêmea E depois a idade Vou colocar qual que é a idade aqui Deixa eu ver aqui Há uma observação O Malfamily Eu não senti diferença não Marquei uma vez aí mulher Continua o corpo do homem Que tosco Aqui você guarda isso aqui Porque vai ser seu Coisa Mas eu vou ensinar depois como olhar E como eu sou foda Vou colocar desperte Aqui você seleciona o mês Que vai ser E o horário Que você vai selecionar Vamos colocar qualquer um horário aqui Mais cedo Bem claro Vou fazer o vídeo aqui Pera aí Tô tentando colocar aqui Fechado nove horas certinho Não tô conseguindo Ah deixa eu ver Colei de exemplo Bom vamos lá É o gráfico até que é Legalzinho né É um simulador Simulador não foca gráfico De noite aqui Eu tosco aqui né É Mas mesmo assim Eles legal O gráfico tá legalzinho Tá tudo bem O gráfico Vou mentir não O gráfico é uma porcaria É Pra jogos hoje em dia Mas esse jogo é antigo Pessoal Então dá aquele Desconto É Quanto que eu tava jogando Esse jogo aqui Eu Sinceridade Eu levei Vocês podem rir Mas Fiquei mais de duas horas Pra descobrir como faz Pra ligar Andar com Com a porcaria do ônibus Eu não tava conseguindo De jeito nenhum Apertava qualquer coisa Não ia Não ia Fazia o que foi Não ia Não ia nada Depois eu vou falar Como faz Bom O seguinte Aqui Dentro da garagem Você tem esse ônibus Aqui Aqui você seleciona Seu veículo E aqui Você seleciona Trajeto que você vai rodar É No caso Você pode escolher vários Então Tem pequenos Grande Eu não Eu não sei nem porque Eu comecei a fazer um grande Eu nem sei porque Comecei a fazer grande não Não fala Não ignora Enfim Vou selecionar um aqui Peraí Esse aqui mesmo Tá bom Pega aquele número ali Que você vai usar E vambora Depois vou mostrar a vocês Tô 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 Paciente Ó Minha 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 Outra coisa Também Pessoal Que tô Indo aqui Vou mostrar a vocês Que tem como pintar um Homem Tô Vendo Vou ver um aqui Belingãozinho Pra não ficar vermelho Nossa Corrível Caramba Vou trocar isso aqui Peraí Peraí Ah Vou colocar isso aqui Ok Bom Vamos entrar no ônibus Aparentemente o gráfico do ônibus Até que é bem feito Tá Eu achei isso muito legal Uma das coisas pelo menos Que eles fizeram Então vamos começar a fazer Vou fazer um pequeno tutorialzinho Aqui pra vocês Pra Se não Primeiramente você vai apertar a P Quando você for pegar o Um ônibus Apertar P Ele vai falar Se você errar Depois Z Aí depois você vai apertar P de novo Aqui eu vou ajustar o meu banco Tá bom sim Vamos lá Aí ali tá pedindo pra inserir o card Vamos colocar o card Lembrando que na hora de você selecionar o nível Não aparece isso Dependendo do nível que você usar Se você for colocar iniciante Você vai ter um checklist E não pra inserir o card Até que eu acho Até que eu acho Meio fai Pai Assim O negócio é quebrar a cabeça Que na boa Fazer isso aí Tem que Fazer curso Curso não Faculdade Vamos apertar ok né Ok Bom Aí o próximo Que você vai fazer Vai digitar o número Que vai vir aqui no profile E você vai ver Seu usuário e sua senha Se você digitar No caso Se você esquecer É bom você anotar Às vezes Você não deve ficar apertando Isso Quando você esquecer Parado Deixa eu aditar aqui Aí o próximo Você vai digitar a rota Um service number da rota Apertar no F8 Vocês tem acesso A essa lixinha Do que você tem Você anota Você olha ali O número E ele começa a digitar Depois coloca a linha Entendeu pessoal É simples Só para Até que Depois que você aprende Fica muito fácil Muito fácil mesmo Sem noção Vamos lá Só continuar ali O que a gente vai fazer Próximo agora É ligar Não tem como Fechar ainda É Porque o que a gente tem Comodão Aí o que vocês vão fazer Vai ligar o carro agora Para ligar Para ligar não Para poder ativar as portas Essas coisas Tá É só apertar P de novo Vou acelerar umas coisinhas aqui Ver se não tem problema Não tem nada Vamos ligar Vamos acertar o outro visor Perfeito Vamos acertar Então esse aqui Tá bom Agora esse aqui Depois o outro É terminou Não Eu falando Eu não tenho noção Nenhuma de De ônibus Não sei nem como Fica esses retributos Mas eu sei que A gente vê um pouco Do traseiro Aqui vir à frente Para empenhar a pontinha Da calçada Para você não bater E vamos lá Agora tem como Você usar alguns recursos Do painel Fechar a porta Abrir e tal Tem como Você também É outra coisa Também Às vezes É bom fazer Trancar esse porto Bloquear Aqui é o painel Coisa que você pode ver As luzes De dentro De fora Tá vendo E ali é o Pisca alerta Outros botões Que eu não sei dizer O que é Desculpa aí Porque é muita coisa Que tem Aqui é o painel Onde você vê A temperatura Essas coisinhas Velocidade Aqui é Botão básico Que você usa Marcha Porta Para bloquear O carro Aqui é Você colocar o ar Quente Carrecusionado Essas paradas Aqui é uns botãozinhos A mais Para janelas Essas coisas Aqui em guineção Vou abrir a janela Aqui Ou você também Pode abrir Segurando A janela Vou mostrar aqui Para você Espera aí Aparecer a setinha Gente Para você poder usar O recurso assim É só apertar alt Aí é o seguinte Para você soltar O freio de mão O que você vai fazer Vai fazer o que ele está pedindo De segurar Tal coisa E tal coisa E depois apertar Um break Mais backspace Que você sai Para o carro Só isso Gente Eu levei Mais de duas horas Para descobrir isso Vamos começar Então um dia Eu vou Como que é esse aqui Pessoal Um vídeo análise Eu vou estar Explicando Dando mais ou menos A minha opinião Vou colocar Alguns erros Que eu encontrei Quando que eu estava jogando Antes de gravar Primeiramente Eu vou começar Falando um requisito Desse jogo Olha Para quem quer Jogar esse jogo Assim Recomendo para Pessoas que Gostam de simuladores Sabe Primeiro é isso Não é muito Se eu falar Qualquer coisa Por que E esse jogo aqui Ficou Vai que dá Vai que dá Vai que dá Não tem ninguém Acelera O que eu estou fazendo assim Pessoal doido Está vendo o ônibus Olha Primeira coisa errada Que eu fiz Olha Que motorista Exemplo Aí é o seguinte Pessoal Por que O relação Ou jogabilidade Ah não Comentou Olha só Já está aparecendo B10 O ônibus Aí é Aí é o seguinte O que você faz É A pessoa que gosta Do simulador Vai gostar muito De jogo Dá mais de ônibus Tipo assim Ele retrata muito Uma vida de motorista Lógico Esse jogo está cheio de bugs Que eu vou falar daqui a pouco Mas Em relação ao realista As coisas Está muito legal Eu não vou Mentir nisso não Requisito mínimo Para ele Está sendo um Core 2 Duo Então para quem tem um sério Na vida Esquece Que seja um processador Que chegue pelo menos Um mínimo 2.600 GHz Ele precisa de 2 GB de RAM Não é 2 GB do seu sistema Não é aquele O computador que tem 2 GB Não recomendo não Eu preciso de 2 GB Assim Você tem 1 GB Traduzido 3 GB Vamos dizer assim Porque Eu acredito que isso faz Essas quadradas Porque O sistema pega um pouco Aí você vai falar Que a requisa do jogo É 2 GB Aí A pessoa É 2 GB Não está rodando bem É porra Você tem que ter 3 GB Não é Para falar a verdade 2 GB é um jogo 1 GB Para o mesmo sistema Tá ligado Aí você vai precisar De gráfico É só de 512 O mínimo Então a plaquinha Dá para rodar ele Num gráfico tosco Direct X9 Sistema profissional Windows Eu recomendar Está sendo um quad core Um processador que tenha 4 núcleos Um core 5 Um core 7 Alguns i3 De 3 GHz Que chegue com 3 GHz Não precisa ser exatamente isso não Sem nenhum problema 4 GB de RAM E 1 GB de vídeo Direct X9 Sistema profissional Continua Muitos Bom Então é o seguinte pessoal Qual que é o bom dele Cara O bom desse jogo É que ele é mundo aberto Sabe Então você pode andar Se você quiser Você não precisa fazer Exatamente a rota Que traça no mapa Não precisa fazer a rota no mapa Para não ficar Adiano demais Para não cagar Para chegar Mas Você pode andar Onde você quiser Não importa Você não é finalizado por isso Não é nada Então Isso eu acho legal Mas nesse mundo aberto Assim O ponto dele Que é o seguinte O problema É a mecânica dele E a jogabilidade Um pouquinho completa As ações Um pouco conversas Muita repulsão Você acaba se perdendo Um pouco perdido Ainda mais no ônibus Você viu ali Tanto botão Que você fica até Então Tanta coisa você tem que fazer Então você fica meio perdido Realmente Então pessoal O que acontece Tem alguns cenários Do jogo Que vocês vão perceber Isso para quem jogar Ele não é fixo Tipo assim Ele fica Como posso falar As vezes a roda Entra No chão As vezes Passei Nossa lá Outra coisa Também aproveitar nisso É Uma coisa que eu achei Física Tosca Que se podia ter melhorado Esse Negócio das pessoas Entrarem Tendo Tipo assim Eles estão atravessando Tipo agora Não param Tipo assim Eles somem Olha lá Tá vendo E eu achei ridículo isso Que isso aí É simplesmente O comando Eu vou ser sincero É simples Para quem Desenvolvedor de jogos É É simples O comando Não é difícil Que é só colocar Se tem algo No caso nosso Corpo Se nosso Ônibus Que vai ser o algo Não ir Porque esse carinha Não vai Ou eles param Alguma coisa assim Sei lá Não sei Mas enfim Podia ter investido Mais no jogo Que ia ficar Um jogo Da hora É É Acho que Ganhei No trânsito Atrapalhando o trânsito Olha Ai meu filho Então pessoal Continuando Esse jogo aqui Foi desenvolvido Pela Aston E pela TML Um simulador De ônibus Como eu disse Foi lançado Em 2012 Não No futebol Foi lançado Em 2012 E é lançado Em 2012 Exatamente Fevereiro Dia 23 E ele é exclusivo Para PC Então galera Do console Sinto junto Ele é um tamanho De 2GB E 40 Por aí Uma coisa Que eu vou avisar Vocês Ao baixar O dequiri Esse jogo Que está vindo Em alemão A gente aqui Lutou Para poder tentar jogar em alemão Gravar em alemão Eu não consegui Então tem um patch Que eu vou disponibilizar No link Para vocês baixarem Vocês vão baixar A 1.3.1 1.3.1 E a 1.3.2 Precisa estar Primeiro a 1 Depois a 2 Tá? Para traduzir em inglês Não tem tradução Antes da PPBR Show? Não é só Bonitinho Eu sou mais verde Do que o esse Eu sou bem 10 Bom E olha só Olha o que o mapa Está mandando ele entrar Eu estou pensando Como deve ser difícil Dirigir um ônibus Porque olha só Eu vejo também Na vida real Os buracos Ruins Que motorista Vai Nossa Que motorista Olha Subindo calçada Os motoristas Entram nas ruas Piscina isto Eu mato Eu pedi para fazer O que eu não estou falando Tudo bem Vamos ignorar isto Bom Vamos lá Já já estou Chegando no local Essa rentinha bonitinha Bom Chegando no primeiro ponto Eu vou pegar Primeiras pessoas Eu vou explicar A vocês Como O que tem que fazer Isso aqui Eu Não vou explicar No detalhe Bom Deixa eu tentar Parar certo Aqui Nossa Já Menos 3 O que é isso? Tá Ali Eu vou Encontrar o carro Encontrar o carro E depois eu vou Abrir ou abriu? Não Abrir Abrir De novo Saco A gente não sai Não Sorry I only have cash O que é isso? É isso aqui O cara decide se você quer Ele não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu vou Colocar esse cara Para dentro Bastante Vamos Primeiro Seu boleto Colocar aqui No comum Show Você percebeu Que ficou verdinha Verdinha Mandinha ali Você digita o valor Que o cara te deu E depois Ele vai te dar Para te dar Que eu vou Gerar Uma paradinha Aí você vai ter que Isso aí vai ter que fazer Durante Os idosos Os Os estudantes Deficientes Essas coisas Assim Você vai ter que Ficar fazendo isso Os que pedirem Tá? Vai ficar vermelho Se não tiver certo Bom Vamos comentar o pessoal E aí galera Sou seu motorista Sejam bem vindos Ao bordo Ben 10 Onde Tudo é 10 Nossa Bom O pessoal nem se move Tosqueira Tchau gente Vamos levar vocês Logo Vocês já devem ter que A pouco me xingando Vamos Tá encostado Mas é legal Vamos lá Fechar a porta Em frente e adiante Ainda não que a superfície que eu estou aqui Também ruim Também ruim E abrir a porta De trás Para o negro sair É Pelo menos Eu ajustei o espelho Certo E eu ia entrar não? Os dois não decida Eu não entendi Às vezes ficou dando isso aqui Não faço ideia Por que está dando isso Se eu tento fazer as coisas Esse momento Eu vou dar isso Você é bordo Senhor Então deixa eu pegar o que você me deu aqui Eu nem fui na maquininha Só peguei o dinheiro Para poder ver quanto que ele me deu Vou Desenvolver Tá Não faço ideia Quanto que ele me deu Vou pegar o dinheiro aqui Cinco reais Tá Vou colocar cinco reais E Show Tem que dar Três setenta Mais uma maquininha Eu queria saber o que acontece Se acabar essas maquininhas Um Dois Três Um Deu Deu Sementa Pronto A mãozinha do cara Nossa Nossa Roubou a igreja Mua Vamos lá Vira Esse cara não me atrapalha Está tão bonito Esse lado Fica bonito Essa sensação é legal Para Deu Mua Pessoal Continuando O que acontece O gráfico O que acontece O gráfico É o seguinte Até que está legal Você vê Olha lá Até que o gráfico Tá legal O problema Que eu achei Que foi Que entrou Tem hora Que o seu ônibus Entra em superfícies E do nada Tipo Tipo assim As coisas não é sólida E coisa que podia quebrar Pelo menos Esse Porsche Ou alguma coisa assim Não derruba Ou placa Como sempre Simulador É simulador Não tem jeito Sem morrer Sem ferir Então não posso comparar Esse simulador aqui Com o GTA da vida Com o Multidogos da vida Então De quebrar alguma coisa Que motorista bom Vai Sai pessoas Olha lá Ele misturou Na Multidão Cadê o povo O que é Tem hora Deixa eu ver Como se me deu Os danos Não acumulou Vou colocar o valor aqui 3 aqui Hummm 3 3 e 20 Deixa eu Medico Acabando 1 1 2 3 1 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 15 15 15 16 16 16 17 17 18 Esse ficou muito detalhado isso aí, podia ter cobrado. Então, em reforço. Sabe pessoal, uma opinião minha é o seguinte, eu acho que aqui no Brasil eles deveriam adotar esse negócio de simulação antes de colocar um doido aí na rua. Tá vendo, aí fica um barbeiro desse aí na rua, não vai. O que a realidade é, quando você joga, você tem uma noção do espaço, isso é o que eu dirijo, então eu não sei, é uma noção do espaço boa. E eu acho um simulador bom pra quem tem jogador. Infa! Começou, começou em... Ó! Info! Expo! Igual as lenda, apareceu do nada. A gente ficou lá, igual o estado. Não sai não. Bati no áudio, prejuva a secar. Só o carrinho. Esse é um dos looks que você vai encontrar, pessoal. Então, eu não consigo lembrar. Cheguei aqui no ponto final. Desce, galera! O ônibus vai ser o ônibus desvaziando. Ficou legal, ficou legal. É aquele momento que você fica feliz. Terminou o seu expediente. Então, agora eu vou lançar ele andando por aí. Deixa eu lançar a mensagem que eu recebi. Ai, não. Só um. Tá, tá bom. Vou andar por aqui, por aí, só para mostrar alguns defeitos que vou tentar fazer. Ah, vocês perceberam que está aberto em teto? Um botãozinho lá da parte de anel que se faz isso. Dá só lá. Bom. Bom, não vou respeitar nada agora, não. Aí, a gente acabou. A primeira coisa. O saco disso, que você não... Se é um ônibus, você não amassa um ônibus. Um Porsche. Mas esse simulador eu vou descontar. E esse bug-aid, as pessoas sumiram quando você passa em cima. E se chama. Nada de violência, né? Mas não é uma certa violência. Quando você bate alguma coisa assim, às vezes você dá uma travadinha no carro. Eu vou bater ali. Vamos ver. Outra coisa também, ó. A parte da frente, o carro não é físico. Não é sólido. Então... Fica aí, ó. Parte de cenário é entrar no ônibus. Isso aí é um defeito enorme para jogos de... Jogos que é atuais, assim. Isso aí, não é assim. Enquanto em um jogo atual tipo de GTA da vida, você pode encontrar muito bug no GTA. Mas isso aí... Enquanto isso aí, você zoa demais. Mas, assim... Vou sair daqui. Vai, meu filho. Hum... Engarrei. Ai... Ó, eu tô acelerando, mas... Não, não... Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. E continua acelerando. E vai mais devagar, parece. Não é uma boa. Esse ano ficou muito bem isso, cara. Ainda continua acelerando e nada de... O carro sumiu, mas não assim continua. Ainda não sai daqui. Então pessoal, esse é o seu vídeo, espero que gostem. Se vocês curtiram, ou não esqueça de colocar aquele comentário, que o GDF que eu coloquei. Eu não estou começando o meu canal agora, então eu estou me acostumando com o negócio de gravar. Agora eu estou me acostumando um pouquinho. E aí a Fedra na placa? Eu estou um pouquinho assim, não estou me acostumando com esse aqui. Mas vamos que vamos. Não dá para que o meu microfone dê um probleminha, então eu vou nunca fazer o vídeo. Pessoal, se você é um fodinho, dá aquele like. Se inscreve no canal, isso vai me ajudar muito e espero que eu vou tentar melhorar meus vídeos assim por um tempo, que eu vou fazer uma profissional edição, ou para se especial um pouquinho. Mas por conta, eu não estou muito do teléfono, isso tem mais para poder conectar mesmo. Isso! Tá! Tanto se acasalando. Oiê! 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 Então é isso pessoal, eu agradeço pela atenção, é tudo de bom sempre e tchau, tchau. E não se esqueça pessoal, temos também, sempre estou postando novidades no Facebook, no Instagram, não é novidade, mas é uma coisinha ou outra que eu fico postando até hoje mesmo. E tem o Twitter, segue lá no Twitter, segue no Facebook, a página fjbgames, que eu estarei melhorando, tenta melhorar cada dia aí. Agradeço aí, valeu!